Olá você, boa noite, plantão do blog do Gesso. Atenção, um grave acidente de trânsito no início da noite de hoje, sexta-feira, dia 17. No distrito de Dom Quintino, na zona rural aqui de Crato, deixou o saldo negativo de três pessoas mortas e várias outras feridas. Por volta das 18 horas e 30 minutos, um caminhão teve um pano no sistema de frenagem e desceu desgovernado. O veículo saiu batendo em carros e motos, atropelando pessoas e causando imensa correria no lugar. Foi uma verdadeira tragédia, com óbitos, pessoas presas e destroços de veículo, com algumas gravemente feridas e outras de maneira mais leve. Ambulâncias do SAMU, de várias cidades do Cari, estão atuando neste momento, socorrendo pessoas feridas e com a ajuda de militares do Corpo de Bombeiros. Diante de uma situação jamais vista no distrito de Dom Quintino, nós ainda não conseguimos a identificação das vítimas fatais. Há qualquer momento, novas informações sobre esse trágico acidente que aconteceu hoje à noite no distrito de Dom Quintino. Reginaldo Silva, para o Blog do Gesso.